Salve, salve, rapaziada, bicho, sortou! Como é que vocês estão? Beleza? Galera, hoje eu vou fazer as imagens aqui do aquário Assim, é uma imagem inédita Eu acho que eu nunca gravei Acho não Eu nunca gravei as imagens aqui Tudo dentro do aquário Fica com o vídeo, que o vídeo é top Fica com o vídeo Fica com o vídeo Fica com o vídeo